Cara, hoje ser pastor é ser um empreendedor eclesiástico. Igreja virou empreendimento. Então você enxerga os membros como meros consumidores da fé. A mensagem do evangelho hoje é simplesmente autoajuda, sabe? É dar às pessoas um pouco daquilo que elas querem ouvir. Eu acredito que nós precisamos repensar a questão da eclesiologia, do que é igreja. Igreja é feita para acabar. A posição de pastor é uma posição fadada a desaparecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Por que eu digo isso? Imagine, por exemplo, uma criança enquanto está sendo formada no ventre da mãe, ela é protegida por uma placenta. A placenta é importante. A vida da criança depende da placenta. Quando a criança nasce, ela vai para o berço e a placenta vai para onde? Para o lixo. Para o lixo. A igreja, enquanto instituição, é a placenta. Na qual Deus está trabalhando uma nova humanidade. A concepção ou a gestação de uma nova humanidade. A igreja que é feita para durar para sempre não é a denominação A, B ou C. É a nova humanidade. É a civilização do reino de Deus. Esta é a igreja que vai durar para sempre. Toda instituição eclesiástica já vem com prazo de validade, mano. Ela tem pertinência naquele momento. Por exemplo, a igreja luterana, ela teve uma importância muito grande na história. Mas não adianta hoje a igreja luterana querer responder a questões como a indulgência, por exemplo. Que foi uma das questões que o Lutero tanto rebateu. Não adianta ela querer falar de indulgência hoje, porque elas não são mais cobradas. Sim. Entende? Então a igreja hoje, ela quer responder a perguntas que já perderam completamente a sua pertinência. Que ninguém mais faz. E ela não está atenta às questões do momento. Por isso que o prazo de validade termina. Sim. E o lugar de placenta é no lixo. Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. E é o que eu tenho visto. A gente está tentando renovar algo que não tem cura, cara. Isso não vai mudar. Vai continuar do jeito que está. Porque a igreja, enquanto instituição, ela vive em função da sua manutenção. Só. Sim. Com isso, ela contraria a concepção original de igreja. Eclesia. Que quer dizer voltados para fora. Não é voltados para dentro. Então uma igreja que vive em função da manutenção das suas engrenagens, ela está traindo a Deus. Porque ela não está voltada para fora. A igreja só existe em função de quem está fora do rol de membros. Ela não vive em função dela mesma. Só que quando ela enxerga os de fora, ela os enxerga como convertidos em potencial. Membros em potencial. Consumidores da fé em potencial. Assinantes. Exatamente. Você sabe que a gente faz um trabalho no lixão do Jardim Gramacho? Sim. Vai fazer agora oito anos. Já fiz piques lá já. Nunca fui, mas já fiz piques de longe. Quando nós chegamos no lixão, a primeira vez, a gente chamou de choque de amor. A gente conseguiu atender a mais ou menos 500 famílias com cestas básicas. Aí uma ONG cristã que já estava lá há alguns anos, pediu para ter uma reunião comigo. Beleza. Chegamos num restaurante e eles me perguntaram, o que você quer no lixão? Eu disse, como assim o que eu quero no lixão? Aí eles disseram, porque ó, se você está pensando em abrir igreja lá, em converter gente lá, esquece. Nós já estamos lá há tantos anos, não conseguimos nada. Aí eu olhei para eles e falei, não, mas quem disse que eu estou lá para converter alguém? Nós estamos lá para amar, só amar. Ah, então você deve ter uma agenda política. Não. Você não é candidato? Não. Nem vai apoiar um candidato? Meu Deus! Quer dizer, não se concebe a ideia de se fazer o bem pelo bem. Tem que ter propósito, propósito, tem que ter um propósito. Quando eu reuni a igreja para lançar o desafio de nós adotarmos aquela comunidade, eu disse, gente, para início de conversa, nós não estamos indo ao lixão levar Jesus. Esquece isso. Aí todo mundo arregalou os olhos. Ué, não? Não. Então estamos indo fazer o quê? Estamos indo buscar Jesus. Porque Jesus está neles. É com eles que ele se identifica. Então a gente vai descer do pedestal, baixar a crista. Humildade. Não é aquele paradigma dos jesuítas, sabe? Aquela coisa colonizadora. Eu tenho a verdade. Eles são os selvagens. Eu sou o civilizado. Não. Sim. Eles são aqueles com quem Jesus escolheu se identificar. Tive fome e me desce de comer. Tive sede e me desce de beber. Cara, isso provocou uma mudança tão grande na nossa igreja, na nossa vida. Imagina. Porque a partir daí, toda vez que nós íamos ao lixão, nós recebíamos muito mais do que levávamos. Porque cada sorriso, cada abraço, era Jesus nos abraçando. O que é 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 o que é?